O que você deixou de ser quando cresceu? É, pra mexer mesmo, viu? Perdeu a inocência, entusiasmo, a esperança, tá frustrado, os sonhos que habitavam o seu mundo foram parar dentro de uma gaveta. A gente vai fazer essa reflexão agora com o psiquiatra José Sardella, que tá aqui comigo. Sardella, aquele grito te recebeu. Boa te ver. Né? E uma reflexão boa demais da conta. Muito. Né? E que o Cortella levantou pra gente aqui. E o Sardella tava me falando, às vezes, às vezes não, Na vida, as pessoas perguntam, o que você vai ser quando crescer? Sim, é como se elas confundissem o que você vai fazer quando crescer com o que você vai ser quando crescer. Você pode querer fazer medicina, querer fazer jornalismo, né? Isso é uma coisa muito comum. E, às vezes, é imputado ao adolescente que tá numa ebulição, né? Algo que não necessariamente ele consegue responder o que ele vai fazer. Mas o que ele vai ser demanda muito mais do que ele vai fazer. Né? O que ele vai manter que é legal ao longo da vida. É fantástico essa reflexão. Além do que ele vai fazer. Então, muita gente acredita que, ah, eu queria fazer odontologia e não fiz. E queria fazer medicina e não fiz. Tá, mas e o ser? É uma outra questão, né? Do que o fazer. O fazer não é você, né? É uma parte de você. O ser é muito mais amplo que isso. Quem eu vou ser, né? Que tipo de pessoa que eu vou ser? Vou ser uma pessoa amigável, uma pessoa entusiasmada, otimista? É isso? Sim. Dentro da característica de cada pessoa, né? Ela tem essa possibilidade. Talvez ela seja mais introvertida ou extrovertida. E, às vezes, eu sempre fui muito tinto, né? E eu queria ser um pouco mais extrovertido. Ao longo do caminho, eu acho que eu consegui. Eu não perdi a timidez que faz parte da minha pessoa, mas eu consegui ser um pouco mais extrovertido. Por quê? Porque eu vi que havia um ganho. Qual que era o ganho? O ganho social. O ganho de estar com o outro. Então, aquilo foi um valor a ser alcançado, né? Não é que você vai deixar as suas características. Mas você pode pensar, o que pode agregar mais na minha vida? O que eu não quero perder? Eu não quero perder a criança que está dentro de mim. Porque essa adultização que a gente fala, faz com que, não, você não pode agir dessa maneira, né? Você é um adulto. Ok, claro que tem algumas questões ligadas ao comportamento, tudo bem. Mas você pode querer o quê? Cantar sozinho. Você pode querer gritar como você era criança. Ou brincar, né? Sentado no chão, né? Isso é importante. O que você mantém ao longo da vida. E uma coisa que o Cortella falou, que é muito... A gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais adulto. Sim. E a gente olha para trás e tem essa mania de se lamentar. Sim. E não vai adiantar nada. Vai me trazer mais tristeza, não vai? Não. Porque o que eu imagino é que uma pessoa tem várias faculdades. E não é a faculdade da universidade. Faculdade é a possibilidade de fazer uma série de coisas. A possibilidade de transformar, de aprender. Então, algumas acreditam que se ela desenvolveu uma faculdade, ela dá para aquilo. Eu não gosto muito da palavra vocação. Por quê? Parece que é uma coisa meio imposta, meio genética. Você tem vocação para N coisas. Você pode ser jornalista, você pode gostar de arquitetura, você pode fazer crochê, você pode fazer uma série de coisas. Então, se você fica parado naquilo que você não fez, você vai deixar de ver um N possibilidades do que você pode fazer. Então, Portela é fantástico. Se você fica parado lá, você não faz nem aqui e nem constrói uma mudança. Você tem que ver que existem várias possibilidades de desenvolver N coisas. E isso que vai ter sendo o nosso... Adorei essa poesia do João Cabral de Nero Neto. Vai ter sendo o nosso amanhã e amanhã. A gente foi conversar com as pessoas, Sardela, para ouvir delas o que elas deixaram de ser quando cresceram. Vamos conferir? Deixa eu ver. Quando se é criança, é comum ouvir das pessoas. O que você quer ser quando crescer? O tempo passa, você cresce. E aí? O que você deixou de ser quando cresceu? Quando as coisas mudaram? Quando os sonhos de criança, de infância, se tornaram realidade? Ou foram colocados na gaveta? Quando eu era criança, quando me perguntava isso, a primeira resposta que vinha na mente era ser jogador de futebol, né? Só que nem sempre acontece, né? Conforme a gente planeja na infância, né? E hoje o que você faz? Hoje eu trabalho na área de segurança, da segurança privada. Eu sempre tive um sonho de ser um policial, certo? Hoje eu trabalho na área de segurança, sou um vigilante patrimonial. Sempre fui pequena, então eu queria ser grande. Mas a gente sempre pensa pelo lado profissional, né? Não sei porquê, mas quando a gente é criança, a gente sempre pensa em ser professora ou médico. Eu queria ser aeromoça. E não deu certo. A intenção, além disso, era casar e ser dona de casa. Ser mãe e realizar esse sonho. Então, ficou tudo bem. Queria ser motorista. É? É. Foi o meu sonho quando era menino. Realizou? Realizei. Só agora que eu parei que eu aposentei. O que você deixou de ser quando você cresceu? Olha, sinceramente, eu acho que eu só fiquei mais velho, mas eu continuo sendo uma criança. A gente, quando é criança, a gente tem a mente muito aberta, né? E nem todos os sonhos são possíveis. Quando a gente vai crescendo, a gente se fecha um pouco para criar, sim, ao menos um objetivo, né? Talvez um pouco da inocência, né? Porque quando a gente é criança, às vezes a gente acredita em muitas coisas. E quando a gente amadurece um pouco, perde alguma dessa inocência de criança. Eu também fiquei refletindo muito quando essa moça disse isso, sabe, o Sardela? A gente deixa a inocência, como disse aquele moço, parece que a gente vai se fechando quando a gente fica adulto. E traz, reforça aquilo que você falou para a gente, que as pessoas confundem entre o ser e o fazer. E o fazer. Exemplo, é claro que o mundo da fantasia, por vezes, é, de certa forma, bombardeado com a realidade, a reflexão. Mas, exemplo, eu adoro Harry Potter, eu adoro O Senhor dos Anéis. Mas, lendo ou vendo o filme, eu me deixo entrar na fantasia. Eu não fico avaliando se aquilo tem um padrão de coerência, se a magia não é palpável. Sabe aquele palavreado do adulto que enfadonha um pouco? Isso é, mais ou menos, você deixar também que esse lado, apesar de todo o movimento de realidade, venha, flua. Depende muito de você também deixar isso, de você poder também ver outras coisas além do que aquilo te mostra. É uma tela, é um ponto, mas você pode entrar naquilo, você pode deixar a tua fantasia flua. Você falou que gosta do Harry Potter, do Senhor dos Anéis. O que mais eu posso, vai depender de cada um, mas o que mais pode me deixar menos sisudo para a vida? Humor. Humor? Se você perde a capacidade, né, de rir de si mesmo, de ver, claro, que existem animas elas, mas que tem coisas legais também. Essa perda do humor do adulto, ela é muito deletéria. Quando você vê um adulto dar uma risada gostosa, é uma coisa impressionante, né? Então, essa perda do humor, esse excesso de racionalismo, isso dificulta por demais. Tem uma, essa, você viu que algumas pessoas dizem, ah, eu queria, eu queria, esse verbo, ele me irrita um bocadinho. Porque eu acho que a gente pode, estou aprendendo isso com a maturidade, viu, Sardela, aos trancos e barrancos. A Elisângela trouxe, eu quero reforçar esse recadinho dela. Mônica, quando eu era criança, eu queria ser freira. Meu sonho era ir para o convento, mas a maternidade falou mais alto. Eu não me arrependo de ter feito escolhas. Mas se eu tenho um sonho e o verbo é eu queria, eu posso mudar isso? Mesmo em qualquer fase da vida? Claro. Posso, né? N possibilidades. Se ela queria ser freira. Queria ser freira não é só entrar no convento, é todo um contexto de ajuda com o outro, entrar em contato maior com a fé dela. E isso a maternidade não retira, né? Porque, às vezes, as pessoas veem o hábito, o setting, que é o convento em si, mas verifica o que está por trás disso. Qual é o significado daquele ser? Então, você pode resgatar isso dentro da... A monja Coyne, que eu acho uma gracinha, ela foi, e uma pessoa fantástica, ela conseguiu ser monja depois de toda uma vida de filhos, de profissão. Ela resgatou isso ao longo do tempo. Então, há essa possibilidade. O que iria não vai te levar muito. O que eu posso, né? Dentro da realidade que eu tenho, isso é importante. Você falou do filme, né? E eu separei uma frase pra gente aqui, daquele filme Pequeno Príncipe, que passou recentemente, e o aviador fala pra aquela menina, né? Que tá... O filme é lindo, viu, gente? Eu, particularmente, gostei muito. O problema não é crescer, mas esquecer. Eu gostei dessa frase, Sardela. É quando você vai se esquecendo daquilo que realmente te dava uma identidade. Eu sei que não é fácil. Nós estamos num país onde a educação, ela é interrompida precocemente, onde a maioria dos estudantes não tem como ter nem esse sonho, porque o trabalho, a necessidade, ele quebra, né? Mas não se esquecer daquilo que constitui a parte mais importante da tua personalidade, que são os primeiros anos. Verdade. Ai, que conversa boa. Tá todo mundo elogiando aqui, viu? Sardela, tem até uma amiga nossa. Mônica, tô adorando essa entrevista. Meu Deus, quando era criança, queria ser enfermeira, não deu tempo. Mas tô me acabando no crochê, que amo tanto. Fantástico. Um beijo pra você. Sardela, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Viu? Boa semana pra você. Um beijo grande. Um beijo grande, viu? José Sardela, psiquiatra, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Um beijo. Beijo. Boa semana.